Oi, meu povo! Olha eu, estreando nessa nova profissão de fazer o meu próprio vídeo. Achei que ia ser legal eu tentar fazer um vlog, eu mesma. E eu resolvi fazer aqui, ó, porque eu adoro esse lugar, esse pedaço do Rio de Janeiro. Daí a gente já começa com uma imagem boa. Hum, que coisa eu, cinegrafista. Estou indo sabe pra onde? Sabe pra onde? Não sabem? Estou indo pro Copacabana Palace gravar com o Matheus Massafera. Vejam vocês, a gente que tinha umas rúscas, umas nesgas. What? Ele foi tão gentil outro dia numa festa, veio, me procurou, me deu um abraço, foi incrível, me quebrou as pernas. E eu admirei, né, porque ele teve uma puta de uma atitude nobre. E eu estou indo lá bater um papo com ele, a gente nunca conversou muito, mas eu acho que vai ser divertido, porque eu acho ele divertido. Nem sei do que a gente vai falar, mas com certeza divertido vai ser. Pelo que eu vi já dele, dos vídeos, ele é bem divertido. E dá uma passadinha no copo, aquilo não que é ruim, a gente gosta, né? Agora entrou no túnel, vai ficar escuro. Tcharam! Ai, mas eu fiquei meio amarela. Não se esqueçam de dar like, já se inscreveram? Ô, gente, ajuda a titia, mamãe. Vai lá, vai escrever, vai. Matheus tem muitos seguidores, infinitamente, muito mais do que eu. Na verdade, eu não chequei o perfil dele. Quantos seguidores será que ele tem? É, vai ser tipo um collab, então vocês que não conhecem o perfil do Massafera, apareçam por lá. E vocês que são do perfil do Massafera e vieram pra ficar pela curiosidade da nossa entrevista, bem-vindos ao Hashtag Luana Sem Freio. Só não esquece de dar like e se inscrever, que daí fica todo mundo na mesma tribo, tá bem? Até já, já, quando eu chegar no copo. Claro que a pastel chegou no Copacabana Palace e esqueceu de ligar o celular, não gravou porra nenhuma. Só me lembrei agora, quando cheguei no quarto, estamos na Pant House, que é a cobertura que o Matheus grava. Olha como ela é linda. E o dia, como tá belo. Olha só. Copacabana, menininha do mar. Como é lindo, gente. E o Matheus tava mudando a senha do celular dele, porque ele se perdeu aí. Essas coisas de quem não entende muito. Tchalã! Achou! Eu tô pela primeira vez fazendo um vlog, eu mesma. Você sabia que no meu canal, que o povo mais gosta de vlog? Eu fiz um do Carnaval, que você apareceu, lembra? Não sei se você chegou a ver. O povo ama. Pois é, mas eu nunca tinha feito. Normalmente tem um camerinha. Ai, você. Ah, tá, mas é a primeira tentativa, eu tô vendo. Por exemplo, eu esqueci de chegar no Copacabana e falar Ah, então cheguei no Copacabana, daí eu lembrei aqui. Mas não precisa, isso é bom. Não precisa fazer tudo? Não, porque senão o teu vlog vai ter 24 horas. Gigante! Mas eu não amo. Não preciso mais andar com ela, tem um corredor. Bom, as coisas, você pegou aqui no Copa. Aí você fala, ah, eu tô aqui no Copa com o Matheus, não sei o que lá. Já dá essa passagem de tempo. Já faz a edição a gente mesmo. Olha aqui, ó. E você faz seus vlogs ou tem uma camerinha? Faço. Não, com o meu celular também. Você mesmo? É, daquele carnaval, fez com o meu celular mesmo. É isso. Com o celular. Falando com quem entende. Nós vamos gravar agora um vídeo. Do que ele não falou até agora. Mas o que eu acho, todas as coisas que eu vejo você, você é sempre muito divertido. Eu falei, ah, eu acho que a gente vai se divertir. Vamos. Não é isso? Se a gente não se matar, a gente se divertir. A gente não vai se matar. Eu nem fiz meus últimos três pedidos. Ai, gente, só o banheiro, porque é muito foda. Foda, né? Dá vontade de casar todo ano só pra vir pra cá. É isso? Sobe aí, tira o sapato e se joga. Ai, via. Que delícia. Ó, vou te explicar o que eu quero conversar com você, tá? Tá. Como eu e você temos opiniões bem fortes, eu tenho aqui um vídeo que são dez perguntas aleatórias. A gente não precisa se estender rápido. Só pra gente dar a nossa opinião sobre perguntas tipo assim. Ah, aleatórias? A gente, você fala um troço e eu falo a minha opinião? Não. A Joyce vai falar pra gente. Ah, entendi. E a outra é que eu quero conversar com você, o primeiro vídeo que eu quero fazer. Assim, eu te acho, a gente já conversou sobre isso. E eu te acho uma opinião tão forte e tão legal. E a gente, um dia, a gente teve uma discussãozinha boba que a gente já conversou sobre isso. Eu quero entender, Luana, o teu lado, não das nossas coisas, mas o teu lado das tuas opiniões fortes. Como eu te falei, um dos meus vídeos que eu mais gosto no YouTube é aquele teu vídeo falando de Portugal que eu concordo muito. E as pessoas perguntam muito por quê? Por que Portugal? Como? De que jeito? Só que eu quero entender, assim, uma coisa é você falar da política, não sei o que lá. Outra coisa é você falar, às vezes, de uma outra pessoa que você nem conhece, que foi no meu caso. Então, só que eu acho que tudo tem os dois lados. Eu quero entender o teu lado e quero te contar o meu lado um pouquinho pra você entender. E aí a gente também aparece o teu. É, eu vou só trazer a garrafa de água, porque vocês sabem que vocês estão aí, ó, apoiados na garrafa d'água, que uma manhã dessas. Lá em casa, quando eu faço de manhã, eu apoio no leite. Foi. Foi. Fala, galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Que chique. Gente, estou tão feliz dessa mulher estar aqui na minha cama. Eu vim, tá? Ela veio. Eu vim. Hoje, nesse vídeo, eu e a Luana, a gente vai lavar roupa suja, porque no YouTube a gente faz isso. Lá tá d'água na cabeça. Isso me fez parar pra pensar, Luana, que depois segurar, você segurar até quando eu chorar, até agora, falando que fiquei meio emocionada, porque assim... Bem a sua cara, então você conseguiu unir várias coisas nessa plataforma que ainda é uma coisa nova, ó. Então, realmente, você pode se orgulhar. E a mensagem que eu quero deixar para o mundo é isso, e assim, gente, passe a roupa todo mundo, olha eu e a Luana aqui na cama. Quem dizia, gente? Pois é. Olha que bom, que aprendizado. E é bom porque você ganha um novo sorriso, um novo abraço, uma nova vontade. Exatamente. Você amplia o ciclo do bem. É isso aí. O que te deixa com vergonha? Acredita em amizade de homem e mulher? Já chorou por algo que fez de raiva ou arrependimento? O que vocês acham um do outro hoje? Olha aí, a louca do vlog, esqueceu de botar o celular para carregar e no final do vídeo com o Matheus, acabou a bateria. Olha que ótimo, mas eu não podia deixar de mostrar. Olha que coisa linda. Esse pôr do sol que eu estou vendo aqui, olha. Voltando para casa em trânsito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like, de compartilhar, de se inscrever. E eu espero que vocês tenham se divertido lá com a nossa maluquice. Gostei daquelas, como é que é? Perguntas inusitadas. Aleatórias. Adorei. Um beijo. Até mais.